Vai liberar a loja, né? Eu pensei que você estava representando. O que? Correta-me se eu estou errado, mas eu pensei que você estava rolando com Grove Street de novo. Eu já te disse que eu estou. Por que eu ainda não vejo suas cores? Você tem que voar a flaga, cara. E ninguém não respeita se você não representar sua roda. Não, cara, meu Deus. Eu ainda não tenho um pedaço. Tem um bico ao lado da frente do gym em Gatton. Vem fazer um pedaço de verde. E eu não estou no momento para isso. A gente pode ir atrás de dinheiro, dinheiro não precisa ser um problema, não é verdade? Eu tenho 600 pila. Mas na verdade o que eu quero é mais um casacão só por enquanto. Casacão verde, tá ligado? Eu quero usar verde. Torzo. É green hoodie, tá vendo? É isso aqui, ó. Essa é a roupa verde que tem por enquanto. Bota tapar o olho. Acho que tem tapar o olho ainda não. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. Rico ghost. Eu acho que não tem nada. Ah, tem uma green shirt aqui, ó. Sai, muskito. Qual que vocês preferem? Essa ou a outra? Comenta aí. O casacão com... Ou essa aí? Essa? Tá, vou pegar essa. Vou pegar essa. Parece um pastor. O carro aqui parece um pastor. Ah, é aí que eu vou pegar mesmo, filho. Deixa eu ver aqui as pernas, galera. Sai, mosquito. Deixa eu ver, galera. Eu gosto. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou ficar brega pra caramba, eu acho. Sempre o prazer, pai. Eu não esperava isso. Não, mano. Agora eu vou pegar um sapatinho pra nós. Vai ser essa, filho. Vai. Quando eu vou pegar um sapatinho pra você? Obrigada, senhor. Ai, 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 velho. Pronto. Tô bem. Obrigada, senhor. Eu vou pegar um sapatinho pra você. Você levaria esse tio homem a sério? Levaria, por causa do bigode. Vamos lá lá. Qual nota que vocês dão pro meu bonequinho ali? Qual nota que vocês dão? Ai, velho. Muito boa, velho. Muito boa. Tô satisfeito. Vou até salvar aqui. Ô, velho. Ficou da hora pra caramba. Ô, a Beatriz mandou um donate aqui, ó. Será que eu conheço o disquete? Bom, conhecer todo mundo conhece, que é o botão de salvar, sabe? Mas se você usou, eu não sei. Esse trem estragava fácil. Vamos lá, galera. Próxima mission. Eu posso dirigir assim como o CJ, mano. Eu te digo. E aí, homi? O que você está dizendo? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o East Coast fez você dirigir como um idiota, cara. Mano, você sempre criação e causas e por causa disso. Eu tenho algum motivo para você ir atrás. Tudo isso é o CJ dirigir aqui, CJ dirigir ali. Mano, por favor, você não tem os coxões, hein, galera? Não é desrespeito, cara. Mas você não pode tirar por porra. Obrigado, cara. Não, não, não. Diga o que você realmente quer dizer. Você é um bom governo, homi. Você tem que pegar seus coxões. Show que o CJ está criação. E você sabe algo? Você está certo. Já, CJ? Você pode tirar, homi. Ele está criação. Ai, ai. Espera aí, galera. Deixa eu pegar de novo a arma aqui. Será que eu consigo pular daqui? Não. Espera aí. Ah, foi. Aqui foi. Vou pegar mais bala aqui, homi. Aí. Ai, ai. Bora lá, galera. Você tem que ser muito cabuloso com andar de cueca pela luta. Faça-nos um pequeno drive-by, hein? Você sabe algo, malvado? Você é um chauffeur para esse pequeno negócio. Vamos lá. G. Obrigado, G. Só não se desrespe como nada. Não lembro dessa missão, não. Qual foi essa missão? Ah, tá. Não lembro dessa missão. Não lembro dessa missão. Você está pronto? Não, sim. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Carl, só concentra no dia de cueca e nós vamos cuidar do tiro. Ah, tá na missão de tiramassos. Ah, tá. Não posso tirar ainda não, né? Nós acertamos ele, CJ. Vamos cumprir mais. Os caras atiraram bem dessa vez. Vai, 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 vai. Calma, galera. Tô pegando os restos mortais dos caras. Tá pro outro lado, foi lá. Nossa. Ó o boliche, galera. Ó o boliche, galera. Ó o boliche, galera. Ó o boliche, galera. Strife! Tá pro outro lado, CJ. Fala mais um boliche para que nós possamos capturar. Carl, não saia pra mim agora. Move, CJ. Onde é o meu cabelo? Onde é o meu cabelo? Onde é o meu cabelo? Peraí, mano. Tô ajeitando minha cueca. Peraí. Sabe lá, CJ. Caramba, cara, move! Move! Veja! Vamos lá! Tô pegando o carro! Tô pegando o carro! Pera aí, galera! Tô pegando o... Oh, polícia! É, acho que vou parar de ficar descendo do carro! Idiot! Vamos lá, pessoal! Vamos pintar o carro! Olé, olé! Onde é que você foi? Bora, bora, bora! Galera, obrigado a todo mundo que tá aí na live ainda com o T-Tino, GTAzinho, Sandras, com o Jazz Ghost! Todos vocês são muito bem-vindos! Obrigado de coração pela companhia! Todo mundo tá comentando aí, galera! Tá sendo maravilhoso essa experiência de live! Poder tá interagindo aí com vocês! Fazendo besteira e vocês filmam! Tamo junto demais, galera! Brigadão mesmo! O que é o seu problema? Mano, o que é o seu problema? Parece que a versão de Playstation 2 sem mods, obviamente, é melhor do que a de PC, né? Do GTA San Andreas! Iluminação... Graficamente falando... Galera, e quem tá chegando pela primeira vez e não tá seguindo ainda o canal, segue, mano! Segue aí o canal da Twitch! O que é isso? O que é isso? Mano! Tá não, velho. Tá não, galera. Na moral. Nossa, olha. A chuva tá comendo. Vambora. Fazer... Missão na chuva. Simele. Smol. Caramba. Onde os homens estão? Pelo Deus, acho que era melhor do que a do PC. Não, do PC é bom, só que do, do, do... Do S2 era melhor. Ah, essa é a missão do Tô Lascado, né? Nossa, eu vou fazer ela debaixo de chuva, galera. Obrigado, galera. Todo mundo tá alojando a cueca aí. Eu tenho um bom gosto mesmo. Eu tenho um bom gosto mesmo. Descubra a imagem e se acertem. Vamos lá salvar o suíte. Oxi. Tem carro nenhum na rua. Beleza, hein? Pra começar bem. Carros. Moço, para aí. Pelo amor de Deus. Pera, pera, moço. Eu preciso salvar meu irmão. Nossa senhora, velho. Isso aí. Com licença, moço. Seu carro agora é meu. Mentira, é nosso. Nossa, o suíte tá lascado, o suíte tá lascado. Bora, bora. Nossa senhora. Patinou. Pera aí, suíte. Tô chegando, meu filho. Sai da frente, cambado. Meu irmão tá morrendo. Ó o fogo queimado invadindo a live. Tá zoando. É o fogo queimado. É. Mentira que é o fênix. Sério. Sai, mosquito. Eu vou sair desse trem. Sai. Sai. Ai, 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 ai. Acho que não tá dando certo, não. Não tenho medo. Eu vou em pé com a minha cueca. Cara, mas Jessy tá tomando dano. Ah, mano. É um fênix mesmo, mano. Um beijo, fênix. Obrigadão, cara. De coração mesmo. Beijão, velho. Parabéns pelo canal no YouTube, velho. É um sucesso, velho. Isso é incrível, meu querido. Vamos gravar um vídeo junto. Um dia desse, por favor. Obrigado mesmo, velho. Pra quem tá chegando aí, galera. Eu tô jogando mal o GTA Sanctus. O que tá acontecendo aqui? Ah, tem que ter um carro, né? Deixa eu ver se... Cheguei. Obrigado aí, galera. Todo mundo chegou. Obrigado de coração mesmo, fênix. Beijo, meu querido. Galera, vocês conhecem o canal do fênix? Vai lá depois, no YouTube. O cara tá com um caralho... Nossa, né? Você é engenho. Sério. Nossa senhora. Ela tem assistência, CJ. Você quer ela agora? Só foge, só foge. Mano, que difícil tá que você quer ir brigar comigo. Cara, ele só quer fugir igual eu. Nossa, os caras tá atrás. Nossa, você tá só sapicando. Sai. Eu não vou dizer que eu te disse. Chegamos, chegamos. Tá safe, tá safe. Eu vejo você dentro, baby. Mano, esse set tripping está matando as famílias. Você fez bem lá atrás. Ei, eu sou um Johnson, boy. Nem que eu gostaria, viu? Pimenta do Jazz Ghost. Nem que eu gostaria. Eu adoraria não bater nos botas. Consigo, não. Eu tô cansado de você não me ouvir, garota. E eu tô cansado de você actuar como você me honra. Eu posso ver quem eu quero ver. Você disse que era certo. Você disse que era um chelo. Oh, o que? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger Telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Sisless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez then. Or Lopez either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Man, it doesn't work, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting at some cholo car club. Ah, no, man. Eu vou ter que... Ah, não, velho. É a missão lá da dança? Do carro? Ah, não. Eu nunca sei se é aqui que tem que fazer. Ah, vamos lá. Eu até desconcentrei, velho. Foi mal. Nossa, eu não gosto de lição, não, velho. Eu sou ruim nesses trens de dança. Tem um monte de gente pedindo pra eu jogar aquele Fred Knight, sei lá o quê, mano. Não tem que poder passar o motor pra esses trens, não, velho. Gente, eu quero jogar o GTA até zero assim. Eu só não consigo fazer isso hoje, né? Vamos lá, vamos jogando aí. São seis da tarde, mano. Que isso? O tempo passa rápido demais. Ah, mano, eu não quero fazer essa missão, velho, hein? Ah, mano, eu não quero fazer essa missão, velho, galera. Ele falou que você poderia estar procurando um carro que se balnece. Bem, eu sou grande desde o tempo atrás. Então, aqui, isso deveria fazer o trigo. Não, esse jogo parece da hora, esse Friday Night fucking aí, ó. Isso aqui não é, né? Vamos lá. Eu apertei o botão errado. Ah, eu tenho que voltar? Já quebrei o carro, já. O que eu tenho que fazer? Não, não quero fazer nada, não. Vou gastar dinheiro desse carro. Vou deixar desse jeito. Se ele tá dançante, é isso que importa. Fazer esse carro rebolar, galera. Ah, peraí. Só um segundinho, galera. Tá aqui na frente, né? Tá aqui na frente, né? Bora, galera. Bora, bora fazer o carro rebolar. Tamo junto, hein, rapaziada. Obrigado por estar assistindo aqui. Tinha uma outra pichada, mas deixa pra lá. Agora, vamos, gente, palo, home. Tifcreve o carro! Chegando galera, tamo chegando Oi, todo mundo rebolando aí Eu tenho que usar as teclas de seta do teclado galera É as setinhas aqui? É, não é? Tá, beleza Eu vou postar abaixo galera, porque eu não confio em mim mesmo não Tá, vamo nós Vamo lá Chegateação também Ó, já perdi uma tecla ali que eu tava olhando pro chat Vamo lá galera Oxi Eu errei, como é que eu errei mano? Mentira Oxi Não, mentira Eu tô apertando errado, não é isso aqui não Não tá funcionando Será que é aqui? Ah Nossa, mas eu tô Agora foi, agora foi, foi mal galera Tava apertando o trem errado Nossa senhora Eu já fui melhor nesse aqui, viu? Nossa senhora É muito lento Como é que é muito lento se eu Como é que é muito lento se eu Nossa senhora Eu tô no lixo ainda Eu tô nem olhando pro chat, não tem coragem Mas velho, eu não sei fazer esses trem Eu detesto O que é que eu fiz de errado? Eu jurava que a setinha tava dentro do círculo Ah, tá Então eu aperto pra baixo Pra levantar o carro pra cima É isso? Ah Tipo avião Ah Eu vou fazer o seguinte então Galera, só pra essa parada Eu vou inverter os dois Tá? Aí eu vou botar O pra cima Vai ser realmente pra cima Aqui ó Vou inverter os dois Pode ser? Não, aqui tá certo Agora eu troquei Agora eu acho que vai Beleza? Tá certinho, né? Agora quando eu apertar o dois Vai virar pra cima Tá Esse trem vai dar certo não, vai? Não vai dar certo não, vai galera? Isso que eu nem cheguei na missão do trem ainda, né galera? Eu não tô caindo mesmo? Eu tô perdidão Olha, eu fui olhar o chat Olha, eu fui olhar o chat Calma amiga Vai dar tudo errado Deixa eu ver um negócio aqui Se eu botar esse carro na garagem Ele vai pedir pra eu ir De qualquer jeito, não vai? No homem lá Vou dar o carro na garagem Eu só queria poupar o meu tempo De ir lá Não tem jeito não, né? Ele vai querer que eu vá Não vai dar Nossa galera, muito obrigado Eu tô me sentindo muito otimista Com as palavras de vocês Tá chegando, tá chegando Meu Deus do céu Essa missão tá me deixando nervoso Bora galera, bora, bora, bora Eu vou testar aqui se tá funcionando o botão Antes de começar a competição Ó Vamos lá galera Vamos testar aqui dessa vez Vai hein Vamos lá Pra um lado, pro outro Aí ó Agora sim ó Tá vendo? Mentira Não faço a menor ideia Isso aqui vai dar certo Não, não fala agora sim não Não, velho Não fala agora sim não Não Meu Deus Eu não aguento mais ficar olhando pro chat Bateu o carro Olha o estado do carro Que eu vou chegar na festa Galera Não sei Agora eu tô sentindo que vai Porque Um carrão desse aqui Vai fazer inveja na galera Regaçado Chegando com estilo Bom, pelo menos as laterais eu garanto Bem no tempo Vamos ver se vai Aparece o primeiro pra cima Aí Vamos ver agora hein Ah moleque Agora vai Chechênia Agora ó O dançante Peraí Não consigo ver agora não Obrigado hein Quem vê essa coisa aí Eu consigo ver Donete Chupa rival Chupa Toma essa aqui 1.200 Uh Oh 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 Tchau, tchau.